Olá, hoje vamos conhecer a interface do Google Meet e ações que podemos realizar durante a reunião. Depois de entrar em uma reunião, nós temos na tela a visualização de alguns participantes. Se quisermos conferir quem são todos os participantes de uma videoconferência, nós clicamos no ícone que fica no canto superior direito, Mostrar Todos. Aqui nós temos a lista dos participantes de uma reunião. Nesse espaço, nós podemos adicionar novas pessoas à nossa reunião, clicando em Adicionar Pessoas, no ícone no topo dessa lista. Aqui acrescentamos um endereço de e-mail e enviamos esse convite. De volta à lista, clicando na seta no lado direito do nome de algum participante, é possível fixar essa pessoa na tela, clicando no primeiro ícone, para que a câmera desse participante sempre esteja visível no mosaico. Esse participante é fixado apenas na sua visualização. Nós também podemos desativar o som de um participante, clicando no segundo ícone dessas opções ou clicando no ícone do microfone que fica no centro da visualização de algum participante. Essa é uma opção válida caso haja microfonia ou algum ruído que atrapalhe a reunião. Não é possível ativar o som de outro participante por razões de privacidade, então se você silenciar alguém, é preciso pedir para essa pessoa que reative o próprio microfone. Ao lado da lista de participantes, no topo, podemos abrir o bate-papo. Nesse espaço, podemos enviar mensagens de texto durante a videoconferência, como enviar links ou fazer perguntas sem interromper a fala de alguém. Essas mensagens ficam visíveis para todos os participantes da reunião e só é possível ver as mensagens trocadas quando você está na reunião. Para fechar essa aba, clicamos no ícone de X no canto superior direito. No canto inferior esquerdo, podemos conferir os detalhes da reunião, como o link e o código da reunião. Podemos copiar essas informações para enviar para algum participante que ainda não esteja na videoconferência. Ao lado da aba de detalhes da reunião, nós podemos ver os anexos que foram enviados pelo Google Agenda. No canto inferior direito, clicando nos três pontos, temos mais opções para configurar a nossa reunião. Na primeira opção, alterar layout, podemos escolher como queremos organizar a visualização das pessoas que estão participando da videoconferência. Na opção automático, o próprio Google Meet escolhe um dos layouts disponíveis. Na opção barra lateral, o Google Meet mostra o participante ativo ou a apresentação de tela que está acontecendo, com os outros participantes na lateral da tela. Na opção destaque, o participante ativo ou o que foi fixado ou ainda uma apresentação ocupa toda a janela. Se escolhermos a opção mosaico, podemos ver até 16 pessoas simultaneamente. Na segunda opção de configuração, nós podemos deixar nossa videoconferência em tela cheia. Para sair do modo tela cheia, basta clicar na mesma opção ou pressionar a tecla Esc no teclado. A terceira opção, ativar legendas, ainda não foi disponibilizada em português. Na opção de configurações, podemos alterar as configurações de áudio e vídeo. O padrão de qualidade das gravações, por padrão, é de 360p, mas você pode alterar a qualidade para 720p, se quiser. A opção de entrar com o telefone ainda não está disponível no Brasil. No decorrer da videoconferência, podemos deixar nosso microfone e câmera desativados, se for necessário. Para ativar ou desativar nosso microfone, clicamos no ícone de microfone, que fica no centro da parte inferior da tela, o primeiro deles. O mesmo funciona para a nossa câmera, clicando no ícone de câmera, o terceiro da lista. O ícone que fica no centro da tela é utilizado para encerrar a nossa participação em uma reunião. Durante uma videoconferência, é possível fazer uma apresentação da sua tela. Para isso, no canto inferior direito, selecionamos Apresentar agora. A seguir, escolhemos entre as opções de tela inteira, uma janela ou uma guia do Chrome. Nessa última opção, o áudio da aba do navegador também vai ser compartilhado. Depois, confirme qual janela ou aba você gostaria de apresentar e, em seguida, selecione Compartilhar. Caso outra pessoa já esteja fazendo uma apresentação, uma janela confirmando será exibida antes de selecionar o conteúdo a ser apresentado. Uma nova apresentação vai substituir a que já estiver sendo transmitida. Durante uma apresentação de aba do Google Chrome, caso você decida compartilhar uma outra aba, basta Alternar e, no canto superior direito, selecione Compartilhar esta guia. Para interromper uma apresentação, na nossa sala de videoconferência, podemos clicar em Parar para apresentação ou, no caso do compartilhamento de uma aba do Google Chrome, clicamos em Parar no canto superior esquerdo. Que tal experimentar as configurações na sua próxima reunião? Espero você no próximo vídeo! Obrigado!